Jateamento em vidros. Esse é o nome da arte que Fernando pratica há sete anos. Ele conta que começou ao ver um amigo trabalhando, tentou repetir o feito e deu certo. Esse trabalho surgiu a partir de uma pesquisa que eu estava fazendo para melhorar minha técnica em pintura com tinta. Aí eu descobri essa técnica que ao invés da tinta é usada areia para transformar essa arte em desenhos. Alguns quadros são simples, outros ricos em detalhes, como a última Santa Ceia. Talvez pela beleza e perfeição em cada traço, este seja o quadro mais encomendado por quem conhece o trabalho do artista. A Santa Ceia é a que mais dá trabalho, por causa da riqueza de detalhes. E andando pela cidade observamos que a arte no vidro está presente em várias residências e pontos comerciais. Nesta loja que vende suplementos alimentares, na parede há um trabalho feito por Fernando. Hélio, o dono da loja, conta que quis fazer diferente e apostou na criatividade do artista. Inovação, estar sempre atrás do novo e trazer algo diferente para a nossa cidade, porque a nossa cidade não conhecia esse trabalho. Então, como ele veio de Goiânia e me mostrou, então eu achei interessante em colocar tanto na parte de dentro como na parte de fora da loja. Dependendo dos detalhes, cada quadro demora até três dias para ficar pronto. Faixa de três, quatro dias, fica pronto. Um trabalho mais simples, então é feito em quanto tempo? Meia hora, por aí, uma hora. Ar, areia em alta pressão, muita criatividade e disposição. Depois de prontas, as peças são colocadas à venda. O preço varia, ficando entre cem reais e podendo ultrapassar os mil reais. O que agrega valor ao espelho é a arte. Se ela for bem complicada, o valor é agregado.